Olá para vocês, tudo bem? Oi, Lu. Tudo bem, tudo bem? Bom, boa tarde. É um enorme prazer estar aqui hoje nessa nossa super live coletiva, colaborativa, integrativa, todos os divas que a gente puder. Mas daqui a pouco a gente se apresenta para cada um de vocês, o Gabriel vai nos ajudar nisso, eu sou a Luciana Routes, eu sou presidente do Instituto Oncoguia, e eu quero contar, então, um pouquinho rápido para vocês como é que a gente chegou aqui. Então, graças a essa fase tão desafiadora que a gente viveu, que ainda está vivendo, né, de pandemia, a gente acabou organizando um horário para a gente se encontrar e conversar, justamente para a gente trocar um pouquinho, né, de informações a respeito dos principais desafios que cada ONG aqui estava acompanhando dos seus pacientes, né, dos pacientes que cada ONG acompanha, e acabou sendo um encontro muito rico, né, onde a gente matou as saudades, onde a gente aprendeu, onde a gente se conheceu mais, onde a gente, né, ficou cada vez mais claro o quanto realmente as diferenças regionais do Brasil, né, elas existem, e aí, a partir disso, a gente resolveu se encontrar mais algumas vezes, e mais algumas vezes, e desses novos encontros, nasceu também a ideia da gente fazer uma pesquisa colaborativa, né, uma pesquisa que fosse nossa, que focasse nessas duas questões que a gente também detectou que eram prioritárias entre nós, né, a questão do desafio do acesso ao diagnóstico precoce, e, obviamente, o desafio do acesso a um tratamento, que seja rápido, de qualidade, né, que a gente veja de verdade duas leis importantes aí serem cumpridas, a lei dos 30 e a lei dos 60 dias. Eu paro por aqui, tá, a gente chega aqui, então, nesse nosso encontro, A ideia, gente, é que a gente faça o que a gente fez num ambiente fechado, aqui publicamente com vocês, né, mais ou menos com a ajuda do Gabriel, ajuda da gente a organizar essa conversa, mas a ideia desse nosso encontro é que seja uma grande bate-papo informal, e também um encontro pra gente matar saudades, e trocar figurinhas, e também trazer pra vocês informações muito importantes que a gente verificou na nossa pesquisa. Então, Gabriel, com você. Muito obrigado, Luciana. Bom, boa noite a todo mundo que está assistindo. Deixa eu começar me apresentando, então, antes de apresentar o pessoal, né, eu sou o Gabriel Johnson, eu sou coordenador de projetos e relações institucionais na FEMAMA, que é uma federação folgada em advogos para câncer de mama, né, que conta com 70 ONGs associadas espalhadas no Brasil. Muitas das quais estão aqui conosco, que a gente tem muito orgulho disso, né, então, eu apresento pra vocês os participantes, né, da nossa live de hoje. A Daniela Castelo Branco, da Associação Nossa Casa de Fortaleza, a Flávia Maoli, do Projeto Camaleão, aqui de Porto Alegre também, a Cátia Baldini, do Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer, na Aspec de Salvador, a Leonie Margarida, sim, da Amor e União contra o Câncer, a MUC, de Florianópolis, Santa Catarina, Marcele Medeiros, da Fundação Laço Rosa, do Rio de Janeiro, a Rebeca Montanheira, do Instituto Melanoma Brasil, de Foz do Iguaçu, e a Tami Cavalcante, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, de Manaus, do Amazonas, que fica em Manaus. Bom, pessoal, é um prazer, então, estar aqui com vocês no dia de hoje para ser o porta-voz, então, um pouco dos resultados da pesquisa que a gente fez, as nove instituições fizeram junto, e a gente sabe que informação e dados é essencial para a gente conseguir empoderar os pacientes e também servem para nortear a atuação do terceiro setor e das ONGs. Então, sabendo dos direitos, especialmente dos que a gente vai falar hoje de diagnóstico precoce e tratamento, os pacientes conseguem atuar da melhor forma e correr atrás dos seus direitos, né? Então, eu não sei, Vitor, se tu pudesse subir a apresentação, como é que entra para a gente subir aqui? Oi, Gabriel. Só de um momentinho para vocês. A gente tem uma limitação de dez pessoas na sala e eu precisaria de alguém fora para a gente conseguir fazer a apresentação. Acho que alguém já saiu. Tenta fazer o compartilhamento novamente, por favor. Eu fazer? Isso. Ou você quer que eu faça daqui? Eu posso fazer, não tem problema. É, Vili, mexeu ou não mexeu? Gabriel, está com você a versão? Sim. Já está aqui. Vocês conseguem ver? Pode colocar ele no modo apresentação. Beleza. Vocês conseguem me enxergar ou fica só a minha tela? Estamos te vendo, Gabriel. Bem pequenininho. Tá bom. Bom, então, o que baseou, então, toda a pesquisa com os pacientes foi você conhece as leis que garantem os direitos dos pacientes com câncer? A gente teve 900 respostas, 912 respostas totais, das quais 676, então, foram completas. A gente começou a fazer, então, em julho. A gente, o perfil, né, quem que a gente, quem respondeu essa pergunta, né? 26% das pessoas estão em São Paulo, 13% no Rio Grande do Sul, 13% também no Rio de Janeiro, 11% na Bahia, e assim vai indo Brasil afora, né? 84% do público é feminino, então, são mulheres, né? 15% masculino, né? E 33% tem menos de 40 anos. também, 33% está entre 41 e 50, e entre 51 e 60 anos, então, tivemos 20% dos respondentes, e assim, e assim vai para o pessoal um pouco mais velho, né? Tivemos duas pessoas, inclusive, que tem mais de 81 anos que responderam a nossa pesquisa. 80%, então, do respondente teve paciente, né? Tem ou teve o câncer, e 16% são familiares. Dos tipos de câncer, né, das pessoas que responderam, 40% é de câncer de mama, né? 18% de pele melanoma, 7% de câncer avançado, e entre outros, né? Cabeça e pescoço, colo do útero, colo retal, ovário, próstata, rim, e outros tipos de câncer que somou 18.3. Bom, por onde realiza ou realizou o tratamento, né? Os pacientes, então, 47% deles falaram que é pelo plano de saúde, né? Através do convênio médico. 31% alegou que faz no SUS, né? Em algum hospital do SUS. 7% no convênio médico e particular, muitas vezes, há dificuldade, né? De fazer tudo no SUS em função da demora. Tem gente que usou o SUS também, o particular, o SUS, o plano de saúde com convênio, e o plano de saúde dos servidores públicos também, e uma minoria bem grande fez direto, no particular, sem convênio médico, sem outro tipo de assistência. Então, o que levou as pessoas, né? Os 671 respondentes a procurar um médico? Claro que foi sintomas, né? Que apresentou sintomas e sinais de que algo estava errado, né? 64% das pessoas fizeram isso. E com relação ao diagnóstico, opa, com relação ao diagnóstico, a gente começou a identificar, então, quais eram os problemas, a gente perguntou para eles, quais eram os problemas que eles enfrentaram para o diagnóstico precoce, né? 41% não teve dificuldade, outros disseram que encontraram maior, demora maior do que 30 dias para conseguir ser atendido por um especialista, também dificuldade de marcar exame com demora maior do que 30 dias, dificuldade em encontrar um especialista disponível, ou então não considerava prioridade na sua vida agendar uma consulta ou um exame, ou então não conseguia alterar a rotina da própria pessoa, né? Para agendar uma consulta. Então, eu queria, em primeiro lugar, então, ouvir um pouco do grupo, né? A gente viu aqui alguns dados, mas eles nem sempre refletem tudo o que acontece no Brasil, né? A gente vive num país com vários Brasis dentro, cada região uma forma diferente, né? De apresentar, e eu queria saber do pessoal que está aqui com a gente, quais são as principais dificuldades que, então, os pacientes tiveram nas ONGs de vocês. Eu chamo por nome ou vocês se apresentam? Como vocês preferem? Podem começar. Oi, eu, Rebeca, posso começar aqui a falar. Gabriel, você estava trazendo os dados e eu estava observando o que é uma coisa que é bem real no Instituto, e que eu acho que os colegas também vão poder dizer. Às vezes a gente tem uma participação muito expressiva de pacientes que estão em tratamento pelo plano de saúde, né? É exatamente o que você falou. Aí a gente tem vários Brasils espalhados e que às vezes não refletem essa realidade. Eu até observei dentre os dados que um percentual um pouco maior não teve dificuldade no diagnóstico, mas eu tenho certeza absoluta que isso representa essa parcela, que o plano de saúde tudo é mais fácil, tudo é mais rápido, mas quando você olha a realidade dos 30%, acho que por cento, né? Dos pacientes que participaram e que são do SUS, isso muda bastante. Então, esse é um dado que me chamou bastante atenção. E um outro dado dessa primeira parte que você colocou é da participação na pesquisa e também acaba, a gente tem um público muito jovem participando. e a realidade dos diagnósticos de câncer, eu vou falar de melanoma, claro, né? Na grande maioria são em pessoas um pouco mais velhas. E aí, o que quer dizer isso? A informação talvez não esteja chegando nessas pessoas. E aí, eu já deixo para a gente conversar sobre esse desafio, né? Que nós temos. Porque as pessoas que estão mais bem informadas são os mais jovens. Ótimo! Isso é perfeito! A gente está empoderando e instruindo essas pessoas para que se acontecer algo com elas em algum momento, à frente elas tenham toda a informação necessária. Mas o que a gente faz com as pessoas um pouco mais velhas que não estão participando da pesquisa, que não estão recebendo essa informação, que eu acho que a gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre essa questão do acesso e qual é o nosso papel, mas eu já deixo aqui para a gente repletir, porque os dados já mostraram isso nessa primeira parte, né? do público que respondeu. Você sabe, Rê, só vou complementar aqui, acho que a gente tem 41 dizendo que não tiveram, mas a gente tem 59 que tiveram, né? Então, acho que, e aí, eu acho que quando a gente olha a lista ali das diferentes dificuldades, elas batem muito com o nosso dia a dia mesmo, então, acho que, e ainda, obviamente, tudo muito piorado por conta desse ano de pandemia, onde a gente sabe que as pessoas, né? Muitas vezes, por decisão própria, não fizeram seus exames, não fizeram biópsias, ficaram em casa, mesmo sentindo algum sinal e sintoma, e acabaram não procurando ajuda. Então, a gente tem aí dados oficiais que mostram, né? Queda na mamografia, queda em biópsia, queda em cirurgia, queda em novos pacientes de câncer, tem dados de data que as pessoas que já nos mostram isso. Mas, do nosso dia a dia ali, toda aquela listinha, né? De dificuldade de acesso a especialista, de dificuldade de acesso a biópsia, tempo de espera, muito tempo de espera, tudo bate, bate aqui com o nosso dia a dia também. Não, com certeza, é a nossa realidade, né? A realidade do plano de saúde pode ser aquela parcela que eventualmente participa mais das coisas, mas a realidade de quem precisa e está com muita dificuldade é a grande maioria, sem dúvida, né? E nos tempos de pandemia, para vocês, o que que mudou, gente? Para a FEMAMA, a gente fez uma pesquisa lá no iniciozinho e a gente descobriu que muita gente não sabia muito bem o que fazer, né? Todos, inclusive, muitas ONGs também, né? A gente não trata direto do paciente, mas trata com as ONGs, né? E muitas delas relataram que a principal reclamação do paciente foi cancelamento de consulta e exame, né? Especialmente as eletivas e tudo mais. E quem estava em tratamento também, muitas vezes, acabou não conseguindo chegar no hospital para fazer, não teve, teve o próprio a quimioterapia adiada, isso para a gente ouvir, né? Enquanto federação, enquanto ONG guarda-chuva, realmente, era realmente inaceitável. Isso foi melhorando muito lentamente ao longo do ano, mas foi um estudo que nos mostrou isso bem próximo, assim, da realidade das ONGs que nós temos do norte ao sul, do norte ao sul do país. Então, foi realmente um pouco desastroso essa pandemia para o paciente oncológico. E para vocês aí, como é que foi para os pacientes assistidos? A gente sabe que, bom, a gente também não atua direto com pacientes, né? A Fundação Nossa Rosa, ela é uma organização que não faz trabalho assistencialista, mas aqui da nossa ponta com a rede estadual que a gente também coordena, o que ficou muito nítido é que essa falta de informação, isso ainda não foi resolvido, né? A gente tem uma situação aí que aparentemente está um pouco melhor, mas eu digo aparentemente porque quando a gente olha as praias lotadas no Rio de Janeiro, quando a gente olha o litoral de São Paulo lotado nos feriados e Florianópolis, não sei se está assim, mas quando a gente olha esse compromisso social que foi quebrado, aí a gente consegue entender que existe uma parcela que foi, todo mundo parou porque ficou com medo da pandemia, mas existe uma parcela grande aí da responsabilidade social que não está em excepção, isso é fato. E isso se reflete no diagnóstico precoce, né? Então a gente tem aí 50 mil casos que não foram diagnosticados segundo a Sociedade Brasileira de Patologia, né? Então, vocês imaginam aí quando a gente falar de câncer de mama, a quantidade de diagnósticos tardios que não virão, né? Então é caótico e desesperador saber que melhorou. Não sei se essa é a palavra, mas que a gente vai ter um desafio muito maior do que a gente iniciou esse ano de 2020, isso sem dúvida, né? É, eu também acho que o quadro, se a gente olhar para o quadro hoje, ele está muito pior, porque nós conseguimos no Estado que nos informassem o represamento de exames nas filas. E é uma coisa surreal, surreal quando a gente vê quantas pessoas estão esperando pelos seus exames diagnósticos. Só aqui na região da Grande Fora Norte, nós temos 600 ultrassonografias esperando. E tanto que a gente, nós não fazemos, não é a nossa vocação, natureza, trabalharmos com assistência. Mas fizemos um projeto para conseguir ultrassonografias. Então, assinamos com a Secretaria Municipal de Saúde aqui um convênio, é um termo de compromisso, e eles nos fornecem as pacientes do SUS, e nós compramos 140 ultrassonografias, inicialmente, né? Assim também como fizemos com mamografias. Era uma coisa impensável nós precisarmos comprar mamografias para os pacientes, porque isso era uma coisa que fluía. Então, eu acho que a Política Nacional de Oncologia, que tinha, principalmente para câncer de mama, câncer de útero, nós já tínhamos um fluxo e já era de consenso que isso funcionasse. agora parece que isso tudo não tem mais sentido. E se a gente olhar o Observatório de Oncologia, que está sendo publicado, a gente vê que a cobertura das mamografias pelo país é muito baixa, é muito baixa. Isso tudo vai implicar em diagnósticos tardios. Nós vamos ter que tratar muito mais câncer, no caso da mamografia, mas nós podemos pegar qualquer câncer. mas se nós não temos a cobertura da mamografia, como ficou comprovado no Observatório de Oncologia, eu não tenho agora o número, estou ficando velha, então não sei o número na ponta da língua, quanto que é, mas é assim, em alguns lugares 13% de cobertura em algum estado, outro 40%, mas aquele número que nós já tivemos de 70%, meu Deus, isso se perdeu. Então, acho que nós sim vamos ter muitos diagnósticos e o grande desafio nosso é conseguir fazer com que alguma coisa aconteça, porque nós temos a lei dos 60 dias que nos garante o início do tratamento, nós temos agora a lei dos 30 dias que nos garante o diagnóstico desde a primeira suspeita de câncer, mas como é que vamos fazer isso funcionar? Aí que está o grande desafio, porque o estado de direito democrático não está sendo respeitado. Então, tem a lei, mas a quem eu vou recorrer para que isso, que alguma coisa realmente aconteça, né? Não sei, é minha percepção pelo menos. É, gente, eu queria só fazer uma colocação, né? A nossa casa, ela mantém uma casa de apoio que abriga pacientes que vêm do interior do estado para o tratamento de quimioterapia, então a gente acompanha de perto esse paciente. Nós temos capacidade para abrigar 45 pacientes. No início da pandemia a casa estava lotada, depois de concluir o tratamento e receberam alta. O que é que a gente está observando? Que existe realmente um represamento de pacientes, eles não estão conseguindo fechar seus diagnósticos, porque há mais de três meses a gente vem com a casa, assim, com 15, 20 pacientes, nunca mais a casa de apoio ficou tão cheia como de costume. Então, essas pessoas estão com dificuldade de fecharem esses diagnósticos que vêm para o tratamento e até mesmo a gente nem encontra alguns pacientes com muito medo, muito receio de sair do interior, vir para Fortaleza. Eu acredito que isso possa estar acontecendo em outros locais também, né? Então, realmente, nós, é como, acho que a Marcela já falou, o nosso ano de 2021 vai ser bem mais desafiador que esse ano. Inclusive, alguns serviços aqui de Fortaleza que fazem cirurgias mamárias estão agendando cirurgia já para a última quinzena de janeiro. Então, a gente está com represamento para a cirurgia sim e isso é muito sério, já é muito grave. Complementando o que a Leone falou, né? O que a gente pode fazer? Eu, o debate não é sobre isso, mas eu não posso deixar de falar que a gente tem o papel e a caneta na mão no dia 15, né? Então, a gente precisa começar pensando em quem a gente vai votar no dia 15 de novembro, né? Para conseguir solucionar não todos os nossos problemas, mas pelo menos para escolher candidatos, de preferência candidatas, né? Que de fato tem alguma pauta de saúde, né? Porque se já está ruim desse jeito, se elegermos aqueles que continuam sem fazer nada por nós, aí vai ficar caótico, né? Perfeito, perfeito, é bem por aí, é uma das ações, né? É uma forma de nós nos fortalecermos, mas nós temos que, nós chegamos à conclusão, acho que em todos os debates que nós já fizemos ao longo deste ano e de outros, mas principalmente este ano, foi que nós temos que estar juntos. E quando eu olho para esse quadro, assim, de grandes ONGs do Brasil, representativas, eu acho que nós já conseguimos algo importante, nós estamos juntos, juntos, embora não perto, mas estamos juntos, e eu acho que nós juntos temos que fazer esses encaminhamentos até para dar mais legitimidade e para termos essa força, algo vai ter que acontecer. Com certeza, gente, tem mais alguém que queira falar sobre esse assunto? Kátia? Acho que está com o microfone desligado. Não? Kátia, Kátia, eu queria pedir a Gabriel que fosse mediador das chamadas, acho que vai facilitar, até para a gente não atrasar muito, mas é rapidinho, é só para dizer que realmente as realidades são bem distintas, ainda para completar, além da pandemia, a gente teve um período de eleições, e aqui no Nordeste, não sei em vocês aí, mas o grande problema não é os pacientes terem medo de vir para Salvador, o grande problema é que os carros das prefeituras não estão trazendo os pacientes para aqui porque estão usando para campanhas eleitoreiras. Então, são realidades bem distintas, né? Locais em que as pessoas estão querendo vir e não podem vir porque não tem como. Então, realmente, a gente vai ter um acúmulo muito grande de tudo que ficou parado esse ano por conta da pandemia e das eleições municipais que é que movem realmente o país. se a gente for pensar bem, são mais de 5 mil prefeituras, municípios que o Brasil tem e tudo isso está nesse momento em turbilhão, é um formigueiro. Então, foi tudo, o Brasil ficou praticamente parado para se eleger os novos candidatos e com isso parou tudo a saúde. Pelo menos essa é a minha realidade aqui. Vamos lá? Sim, obrigado, gente. Realmente, a pandemia deixou bastante coisa represada e vai ser complicado o nosso ano. Acho que muita gente diz que é o ano perdido, mas eu acho que não. Eu acho que a gente aprendeu muito esse ano com as coisas que aconteceram. Vamos dar segmento, então, para a pesquisa. Eu queria falar um pouco, Leoni, tu que chegou a falar, a gente está falando de diagnóstico, diagnóstico tardio, diagnóstico pesado, diagnóstico precoce. Queria te perguntar o que é a lei dos 30 dias, para quem não sabe, e eu queria também apresentar esse gráfico aqui que a gente, da nossa pesquisa, que perguntou, você conhece a lei dos 30 dias? Aqui já tem, mas eu gostaria que a Leoni explicasse também. E muita gente disse que não conhecia, mas também boa parte disse que conhecia. Então, isso é bom, isso é ruim. O que tu acha, Leoni? Leoni? Está no mudo. Leoni, acho que tu está no mudo, Leoni. Está no mudo. Eu sei que eu não fazia mais isso, tá bom, desculpa. Então, eu acho que é ruim que os pacientes não saibam, mas é fundamental, essa lei, ela é fundamental, porque o nosso gargalo está justamente no diagnóstico, nós chegamos muito tarde ao diagnóstico. Então, essa lei, ela veio para agilizar o diagnóstico. A partir do momento que o paciente tem uma suspeita de câncer, ele tem o direito de receber o diagnóstico em 30 dias. Então, isso nos fortalece muito. No entanto, temos que fazer isso acontecer. Quando nós fizemos a lei dos 60 dias, já era uma ideia de se trabalhar o diagnóstico, incluir o diagnóstico, mas naquele momento se conseguiu, foi 60 dias a partir do momento que você já tem o diagnóstico, já tem o laudo na mão. E aí, a gente viu que se conseguiu avançar pouco na medida em que a gente não ia incluindo coisas na nossa lei. Tanto que, na lei dos 60 dias, o artigo da lei dos 30 dias está dentro. Então, quando falamos em lei dos 60 dias, estamos falando nos 30 dias e estamos falando da notificação compulsória. Cada vez que uma dessas leis, essas duas leis foram aprovadas, elas entraram na lei dos 60 dias. Porque nós tivemos um momento no Brasil que nós não conseguimos passar uma lei que falasse no diagnóstico também. Então, as leis são vivas, a de 60 dias é viva e eu acho que nunca está pronta, nunca está boa. Essa lei dos 30, daqui a pouco não precisa. Depois que ela funcionar, nós vamos talvez propor mais algumas melhorias, mas no momento nós temos que fazer com que o diagnóstico saia em até 30 dias a partir de uma suspeita de câncer. Gabriel, era mais ou menos isso que eu te esperava que eu falasse? Era isso mesmo. É importante lembrar que 40% diz que sim conhecia, mas se a gente for somar quem diz que não e quem diz que não conhece, mas gostaria de conhecer mais sobre a lei dos 30 dias, somam lá seus quase 60%, né? Então, é mais gente que não sabe que a lei existe do que gente que sabe. Então, eu queria perguntar para vocês que estão aí, por que vocês acham que as pessoas não conhecem a lei? Vamos lá? Então, já que... Eu acho que... Eu vou dar a sugestão, Gabriel, de você nomear quem vai falar, porque fica mais fácil, porque eu não fico esperando o outro. Então, eu vou começar a chamar tudo o seu nome. Isso. Bom, eu acho, na realidade, que a lei dos 30 dias não funciona ainda, porque ela é um bebezinho, né? Ela está começando agora e começou numa fase, coitadinha, que ela foi penalizada. E a gente, por exemplo, não conseguia divulgar aqui, porque só se abria espaço para divulgar Covid. Então, a gente realmente tem que começar a partir de agora, investir muito e divulgá-la, porque ela é essencial. Eu acho que tudo que está acontecendo agora, se a gente conseguir melhorar esse diagnóstico, a gente vai conseguir deslanchar tudo mais. A lei dos 60 dias aqui na Bahia, por exemplo, ela já funciona por conta melhor, por conta do que não está funcionando a dos 30, porque está demorando muito o teu diagnóstico, então, é mais fácil você, os poucos que têm diagnóstico, tratarem. Então, o que eu digo é isso, a gente tem que trabalhar muito para que a oncologia deslanche, e ela é essencial. É, eu queria, fala, Flá, 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 você não falou ainda. Não, é, como a Kátia comentou, a gente precisa divulgar essas leis, né, o máximo possível, e acho que a lei dos 30 dias realmente não deu muito tempo ainda para ser trabalhada, e, mas, se a gente for olhar, depois aparece ali nos nossos gráficos a lei dos 60 dias, o cenário não é muito diferente, né, se somar as pessoas que não conhecem com as pessoas que gostariam de conhecer, mas não conhecem ainda, a gente tem um cenário meio parecido, e eu acho que isso é a importância das nossas campanhas de conscientização, né, de falar sobre a lei, dizer, você conhece o direito, você está por dentro disso, porque as pessoas, muitas vezes, como a Rebeca comentou, os jovens se informam mais, mas as pessoas de mais idade, elas não estão, muitas vezes, na rede social para acompanhar, elas não conseguem seguir, então, como é importante essa campanha, ela ser de todo mundo, né, ser das OSC, ser nos postos de saúde, nos lugares que a gente possa, realmente, trazer essa informação para a população. Eu tenho uma hipótese também, que eu acho que vale a gente pensar muito, e aí eu fiquei pensando muito até justamente porque a gente divulgou a pesquisa nas nossas redes, né, então, e eu acho que, assim, que os pacientes que estão nas nossas redes já passaram, sabe, por essa fase onde elas vão precisar se informar sobre essas leis, então, eu acho que, assim, eu tenho refletido muito, assim, acho que a gente tem que invadir outros mundos, sabe, sair do nosso mundinho básico da oncologia, porque, muitas vezes, não é no mundo da oncologia que o paciente fecha o diagnóstico, né, então, e garantir mesmo, sabe, que quanto mais cedo, mais cedo essa informação puder chegar, talvez o paciente, a pessoa, né, fique mais atenta e a respeito da lei, porque não necessariamente, ela não é um paciente ainda, né, no momento que ela está se beneficiando ali da lei, onde a lei mais vai ser importante, é esse momento onde ela vai, né, muito provavelmente, receber o diagnóstico de um câncer, né, então, gente, é antes, né, acho que, assim, eu fiquei pensando muito nisso, né, do quanto esse dado, ele é muito relevante para o nosso trabalho. É, eu penso, eu penso muito nisso também, Lu, e eu sempre fico me imaginando, porque eu já fui, já trabalhei, eu já fui gestora pública, então, eu sempre fico imaginando o processo, meu Deus, como é que pode isso funcionar na prática? Então, eu chego na unidade básica de saúde, no posto de saúde, existe uma suspeita, então, o médico que vai preencher o formulário para a regulação, dizendo que eu preciso ser atendido o mais rápido possível, tem que fazer um diagnóstico, ele tem que saber dessa lei, ele tem que saber que aquele paciente que está lá no centro de saúde, ele tem direito a receber um diagnóstico em 30 dias, por sua vez, o sistema de regulação também tem que saber, então, na medida que eles sabem isso, isso é mais, claro, o paciente vai cobrar, mas quando, o próprio sistema sabe, os profissionais que estão ali sabem que existe essa lei, então, eles têm que organizar um fluxo para que ela aconteça, então, acho que talvez essa discussão junto com a informação dos pacientes é importante, mas essa discussão nós temos que fazer com sistemas de regulação, com os profissionais de saúde, gestores, médicos, dos centros de saúde também, porque é ali que começa, o SUS, o diagnóstico, tudo, tudo vai começar ali no bairro, na unidade básica de saúde, depois o diagnóstico é feito no município, desculpa. Desculpa, reunir. Gabriel, acho que agora eu vou fazer uma pergunta para você, porque assim, vocês acabaram de fazer esse levantamento, né, de perguntar, inclusive, se o mais interessado no assunto sabe da lei, então, conta um pouco para a gente como é que foi isso. Eu ia dizer logo em seguida, Luciana, a FEMON fez um levantamento com todos os estados, nas secretarias de estado dos 27, das 27 unidades da federação e das 26 capitais do Brasil, em algumas cidades do interior onde a gente tem representatividade através das ONGs, e perguntou para os gestores públicos como que, o que, se eles conheciam da lei, da lei dos 30 dias, o que eles estavam fazendo, né, para que isso pudesse acontecer, para que se pudesse, acontecer na prática, né, o que eles diriam para o paciente, né, que não, que esse, que não, que a lei não tenha, não fosse respeitada, né, se eles mesmos não respeitassem a lei, o que eles recomendariam para o paciente fazer, né, e se eles, e se os estados haviam comunicado aos municípios, lá na ponta, né, o que, o que eles decidiriam para fazer, porque tem que escalonar, né, o ministério não deu a regulamentação da lei dos 30 dias, então, a gente fez esse questionamento para os estados e para os municípios, e realmente, boa parte deles já sabem, né, a gente fez um estudo bem legal sobre isso, mas eles estão completamente perdidos, não sabem por onde começar, não sabem o que fazer, uns tem alguns programas de navegação de pacientes, eu até perguntei para vocês, acho que foi para a Cátia e para a Dani também, porque os estados de vocês disseram que faziam um sistema de navegação de pacientes maravilhoso, e que estava funcionando super certo, e eu perguntei para elas, tá, é verdade isso, então, e daí elas disseram não pensar, isso aí foi parado, isso não andou, isso está só em projeto, então, eu acho que, apesar de tudo, eles estão tentando se organizar, acho que vai demorar, demorou sete anos para a lei dos 60 dias aí ter o painel de oncologia, então, para fiscalizar a lei dos 30 dias, como disse a Cátia, ela é um nenê, né, recém começou, começou no meio da pandemia, então, de fato, é muita, os estados já, os estados e municípios, eles já sabem, né, está todo mundo perdido sem saber para onde correr, porque não tem sistema unificado, não tem notificação, não tem como fiscalizar, né, e eles ainda estão tentando ver o que que eles conseguem fazer, porque eles também foram pegos de surpresa, vamos dizer assim, então, o levantamento deixou bem claro essa confusão nos estados e nos municípios aí, de que eles não sabem exatamente o que vão fazer em relação à lei, mas, quem sabe daqui a alguns anos, né, e é importante que o paciente, agora que sabe, a gente sabe que muitos deles não sabem, espero que muitos que não sabem estejam assistindo aqui, a gente, né, procurem, né, os, os, a ouvidoria do SUS, onde eles mesmos disseram que era para fazer, então, eles auto-culpabilizam, tipo, procuram nós mesmos para resolver, isso também aconteceu bastante, então, procurem seus direitos, procurem a defensoria, entre no site lá das ONGs, né, da FEMOMA tem também onde buscar seus direitos, que lá a gente indica onde, o que fazer em caso do direito desrespeitado, e no diagnóstico precoce, se não for além, além até 30 dias, a pessoa tem o direito também de, de buscar, isso foi mais ou menos o que a gente encontrou, Luciana. É, queria complementar, Lu, e, eu acho que a gente parte de uma base que é a educação, né, e tudo isso aí se resume a essa falta de informação, né, e essa informação que um sistema não conversa com o outro, né, então, aqui no Rio de Janeiro a gente tem o sistema que é o SER, que não conversa com o SITRE, que não conversa com ninguém, né, esse ano a Fundação Laço Rosa acabou de entregar, você falou sobre navegação de pacientes, Gabriel, a Fundação Laço Rosa lidera duas pesquisas, acabamos de entregar a segunda pesquisa, e é uma tecnologia que a gente, inclusive, está lançando a Escola de Navegadores de Pacientes, ainda esse ano, e é uma tecnologia que é de baixíssimo custo e que realmente funciona, né, vou abrir um dado aqui, a gente ainda não divulgou, mas esse último projeto que a gente fez, no meio da pandemia, navegando pacientes dentro de um hospital federal, a gente conseguiu subir de 30 para quase 80% a taxa de cobertura da lei, então, isso é uma tecnologia que funciona, eu não estou falando de nenhum tipo de investimento milionário, né, mas eu acho que o que acontece é que essa desinformação, isso também esbarra no paciente, né, a maioria que a gente soltou a pesquisa dentro do nosso mundinho, a gente está falando de pacientes que já são empoderados, né, então, de certa forma, são pacientes que já sabem que pelo menos eles têm direitos, né, a gente está falando aí da grande maioria, e o desafio é exatamente esse, é olhar para fora, né, é saber como que a gente educa, não quem já está dentro, né, mas quem está fora, quem não sabe nem que tem direito, como que a gente faz isso, e é lógico que a gente vai esbarrar aí nesse grande desafio de educação, porque a gente está falando de uma população que também tem um índice de analfabetismo gigante, né, e que a mesma comunicação no Rio de Janeiro não vai ser efetiva lá no interior do Ceará e não vai ser efetiva em outros lugares, né, então como que a gente faz isso funcionar, né, isso realmente é um desafio, né, mas acho que a educação resolve boa parte disso. Sabe que me chamou atenção que o cidadão sabe que se ele estiver no grupo de risco ele tem prioridade, então nós quando a MUC conseguiu juntar, juntar, conseguiu oferecer mamografias, o cidadão, a cidadã chegava na MUC e dizia, eu quero a mesma, como se nós fôssemos o serviço público, eu tenho direito, eu quero já porque eu sou do grupo de risco, então como é que isso foi assimilado, né, esse direito foi assimilado, então a gente, claro, tem que compreender, mas eu acho que tem alguma coisa na divulgação que poderia talvez melhorar conosco, pudéssemos pensar melhor. Se a gente pensar que hoje todo mundo sabe, a grande maioria sabe que chega outubro, todo mundo tem grande oferta de mamografia e se isso vier atrelado com a divulgação da lei, da mesma forma como as pessoas já foram educadas, já hoje em dia, você fala em outubro, todo mundo já associa a mamografia, é uma coisa quase que automática, então se tiver esse nível de divulgação, a população em massa acaba sabendo, né, mas a pergunta é, será que existe interesse público, né, de política pública de divulgar isso? Esse é a questão. Nosso papel é exatamente esse, cobrar deles, né, não deixar que eles achem ou deixe de achar, a gente tem que mostrar para eles que eles precisam tomar posição e a gente vai estar aqui, não tem jeito. Legal, pessoal, eu vou seguir então, agora a gente falou um pouquinho de lei dos 30 dias e agora, quem sabe, a gente fala da lei dos 60 dias e as dificuldades relacionadas ao diagnóstico, né, de pacientes oncológicos. Vou compartilhar minha tela mais uma vez aqui, não estou vendo mais vocês, então me avisem qualquer coisa. Vocês já estão vendo aqui? A gente... Sim, sim, Gabriel. Beleza, obrigado, gente. Com relação ao tratamento, você enfrentou alguma dificuldade das dificuldades, alguma das dificuldades mencionadas abaixo? Então, muitos disseram que não encontraram dificuldade, eu acho que boa parte delas, em função da lei dos 30 dias, que em alguns lugares já é um pouco melhor, né, do que a lei dos 30, que quase ninguém cumpre, porém, acho que, assim como a Rebeca falou, tem a ver com muitos pacientes que marcaram que tinham convênio médico ou alguma outra coisa, mas muitos tiveram problemas ao acesso radioterápico, encontrar um especialista, né, na demora de encontrar um especialista, ou na marcação de cirurgia, ou cobertura reembolso, no caso de planos de saúde. Então, essas foram as respostas que a gente conseguiu em relação às dificuldades mencionadas ao tratamento. Eu tenho certeza que as ONGs aqui presentes, elas conhecem muitos outros, muitas outras dificuldades que o paciente, especialmente do SUS, ele passa, ele passa, né, todo o tempo. Eu queria, então, a pedido da Kátia, eu vou chamar vocês. Rebeca, se tu puder falar um pouquinho das dificuldades do paciente com melanoma que encontra no tratamento, por favor. Olha, a dificuldade de encontrar o tratamento adequado, né, pós-diagnóstico, porque o nosso caso de melanoma, nós não temos nenhum tratamento que seja adequado e eficaz no SUS ainda. Existe um em andamento, né, de entrar no sistema, que é a imunoterapia, mas ainda isso não foi concretizado. Então, quando o paciente, ele passa pela lei dos 30 dias e é diagnosticado com melanoma, aí sim começa a pior batalha, que é o acesso ao tratamento adequado que ele não vai conseguir no SUS. E aí, a gente entra numa outra seara que é você conseguir, judicializando, para ter acesso àquilo que é realmente o adequado, ou mesmo aquele paciente que vai fazer o que tem disponível no SUS, que mesmo assim demora, esse paciente entra em desespero, nem sempre ele teve um diagnóstico precoce, ele já está em estágio muito avançado, então, é uma batalha desesperadora quando o paciente chega e compartilha com a gente, é um absurdo. E às vezes quando ele consegue, a gente já teve vários casos, assim, quando o paciente consegue, às vezes até via judicial, ele já faleceu quando isso acontece, sabe? Então, é surreal o que, e eu tenho certeza que todos vocês enfrentam isso assistindo aí aos pacientes e tentando ajudá-los, e isso acontece muito, e é um absurdo, a gente ainda está vivendo isso. E no nosso caso de melanoma, a gente não tem nada que seja bom no SUS, para nós é o pior situação, eu acho que mama tem um pouco, tem mais recursos, né, no SUS, melanoma, a gente está ainda muito aquém do que deveria estar, né? Marcele, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente vai falar um pouco mais, né, sobre a lei de 60 dias daqui a pouquinho, mas eu queria que tu nos explicasse como que funciona, como ela, qual é o objetivo da lei de 60 dias, né, e o que do teu, do trabalho da Fundação Nassurrosa, quais são as dificuldades que o paciente encontra no processo? Então, acho que a Leonie já falou bastante aí, né, sobre a lei dos 60 dias, mas é, se eu puder complementar ou falar isso de uma forma bem rasa, é a lei que garante o início do tratamento a partir dos 60 dias do diagnóstico, então de maneira bem rasa falando é isso. E os gargalos são esses que a gente está comentando aqui, né, então especificamente da, o estado do Rio de Janeiro, e aí eu vou falar de um estado que ele já vem quebrado há alguns anos, que ele tem uma situação que já está caótica há alguns anos, e agora, diante da pandemia, isso só está bem pior, né, então a gente está falando aí dos últimos governos que ou se não estão atrás das graves, encontram-se fora dos seus cargos, em função de corrupção, do último secretário de saúde que se encontra aí preso, então é realmente caótico, né, e o que a gente vê na prática, não só pelo paciente, né, mas principalmente pela rede estadual que a Las Rosas lidera, é que falta tudo, né, e falta principalmente o acesso, então se o paciente não chega na porta de entrada, como é que ele vai se tratar? Se ele não consegue nem chegar, ele não consegue nem passar da primeira barreira, né, então existem várias barreiras como ele conseguir marcar uma consulta para saber se aquela suspeita precisa ser investigada, né, então a importância dessa lei, eu acho que quando ela foi criada em 2012, ela foi um divisor de águas, porque pela primeira vez alguém determinou um tempo para essa bagunça acabar, né, alguém falou, peraí, vamos botar, vamos botar a ordem nessa bagunça, porque quando você tem uma lei que determina ali aquele período, você sabe que você tem algo a cobrar, né, mesmo que muitos estados ainda não cumpram a lei, mesmo que muitos pacientes ainda tenham que ficar nas filas esperando e tendo seus direitos desrespeitados, mas a lei existe, né, em alguns estados, inclusive, o cumprimento dessa lei é um indicador de sucesso do SUS, né, então, essa lei é uma lei que foi pioneira, foi fundamental, ela é fundamental, né, para a gente ir sempre calibrando e para ir gerando os filhotes até o dia que a gente não vai mais precisar dela, né, mas é isso, ela marca esse tempo, né, e precisa ser conhecida, né, precisa ser divulgada, né, porque é um direito, então isso é constitucional, já está lá, tem que ser cumprida, né. Eu poderia falar mais uma coisa sobre isso? Eu acho que é isso, hoje nós focamos realmente no tempo, né, porque o tempo, o tempo nos salva, o tempo nos dá mais tempo de vida, enfim, mas nós temos algumas pérolas dentro da lei dos 60 dias que às vezes a gente perde de vista, e aí eu acho que foi a Rebeca, quando fala, né, Rebeca, sobre melanoma, de termos um tratamento totalmente ultrapassado que não funciona, e na verdade, antigamente nós não tínhamos um tratamento para melanoma, eu sei que eu tenho familiares com melanoma também, sou de uma família de cancerosos, então tem de tudo, tem tudo que é tipo de câncer, a gente acaba aprendendo, mas tem um artigo na lei dos 60 dias que diz que o paciente tem direito a terapias atualizadas e condizentes com o avanço científico, e às vezes a gente, acho que nós, muitas vezes, não, nós esquecemos esse artigo, que ele é tão importante, claro, que sempre o tempo nós sabemos que é maior, tanto que ficamos com o nome, a alcunha dessa lei é 60 dias, né, mas nós temos esse artigo dentro da lei dos 60 dias, portanto, temos como fazer acontecer, nós temos uma outra que é sobre a dor, o acesso ao, isso também está na lei dos 60 dias, que é acesso ao tratamento da dor, eu acho que isso é importante, assim como a notificação compulsória também está lá dentro. Então, só lembrando, porque a Rebeca trouxe esse problema, né, dos tratamentos desatualizados, nós podemos usar melhor esse argumento, já que ele está garantido na lei, né? Com certeza, Leone, e por isso, então, a gente perguntou para os pacientes se eles conheciam a lei dos 60 dias, né? E daí, para a nossa, para a nossa surpresa, muito parecido em relação à lei dos 30, né? 39% diz que não, mas muitos outros, né, 22% não, mas gostaria de conhecer, então, se somar, uma grande parte já não conhece, né? os que conhecem ficou em 37%, somando 253 pessoas dos entrevistados, né? O que, vocês acham que, por exemplo, campanhas de awareness em relação aos direitos do paciente podem ser uma das soluções, né? A gente falou que em divulgar, 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 a mobilização social e tudo mais, além, além de fazer, além de fazer campanhas de awareness, pegar na mão com o programa de navegação de pacientes que muitos das ONGs aqui tem também, que outros tipos de coisas a gente pode fazer para que a lei dos 60 dias, que já é, né, que já é uma realidade já faz tanto tempo, mas que tem falhas, vocês acreditam que possa, que pode ser levada adiante, que pode ser divulgada mais para, tanto dentro quanto fora do nosso, do nosso mundo, né, do câncer. Flávia, o que que tu pensa sobre isso? De que forma a gente pode fazer campanhas de awareness sobre a lei de 60 dias e direito de paciente? Eu acho que é fundamental que a gente consiga fazer esse trabalho em equipe, né, em conjunto, em grupo, não só nós que estamos aqui hoje, mas outras instituições, a gente conseguir cada vez mais pessoas envolvidas, porque, como a Lu comentou, a gente acaba ficando no nosso mundinho, a gente tem o alcance das pessoas que já foram diagnosticadas, né, e se a gente consegue começar a trabalhar com pessoas que trabalham com saúde, educação, é uma coisa que é muito importante, eu acho que quando a gente fala de saber os direitos que a gente tem, passa pela educação, né, passa por a gente, não só a conscientização, mas também tu, tu explicar para as pessoas que além dos deveres, a gente também tem os nossos, os nossos direitos, assim, e o que a gente acaba vendo na prática com os pacientes no projeto Camaleão, é que muitos pagam partes do tratamento, pagam a biópsia, pagam consulta particular, para tentar agilizar um pouco o processo, né, e não sabendo que existe a lei, então, muitas vezes, não é a questão nem só de que a lei não funcionou, a questão é que a pessoa nem procurou essa lei, eu acredito que a gente pode pensar junto em como trabalhar em rede, com essa, com essa educação, eu acho que a educação também do pessoal que trabalha na assistência primária, de, tanto em relação às leis, quanto em relação a ajudar no diagnóstico precoce mesmo, porque a gente vê outra realidade que acontece muito, são os pacientes pulando de galho em galho ali, até chegar no especialista correto, isso atrasa muito o diagnóstico, principalmente para cânceres mais raros, né, a pessoa fica ali fazendo um tratamento errado, muitas vezes, tratamento que não era o que ela precisa, enfim, eu acho que tem muita coisa para a gente trabalhar, assim, e essa pesquisa me chamou atenção para isso, porque não conhecer a lei dos 30 dias eu entendo, porque realmente faz pouco tempo e teve poucas ações ainda, não deu muito tempo para trabalhar, mas a dos 60 já tem tempo e mesmo assim, mesmo sendo as pessoas do nosso mundo ali, as pessoas que já estão envolvidas com a causa de alguma forma, muitas não conhecem, então, acho que a gente pode pensar juntos sobre isso. Tami, a Tami retornou, está de volta, Tami está por aí? Tami? Está sim, gente, está sim, Tami. A gente quer um recorte da região norte também. É, enquanto ela não fala, Gabi, eu só queria contar um pouquinho, né, da nossa experiência no Ligue Câncer, que o que a gente faz ali, na verdade, é atender a demanda direta do paciente, né, então, o paciente que nos procura, muitas vezes, porque ele está com uma dúvida ou quando ele está enfrentando algum problema, e eu compartilho com vocês, muitas vezes, o paciente está ligando, né, ah, o famoso, ah, quero conhecer todos os meus direitos, né, então, o paciente está ligando para saber disso, ou ele quer saber sobre a doença, aposentadoria por invalidez, tal, e quando a gente está, né, levantando ali um pouquinho de informação para conhecer um pouco mais a vida dele e ajudar, né, com mais profundidade, a gente percebe que muitas vezes a lei de 60 dias está estourada e ele ainda não começou o tratamento, então, isso acontece, gente, né, então, às vezes o paciente está nos procurando, ele está esperando e ele não ligou preocupado com isso, né, então, acho que esse é outro ponto, né, a gente realmente divulgar essa questão do quanto o tempo conta, do quanto o câncer não espera, do quanto realmente tudo ali, né, o câncer precisa acontecer de forma, de forma mais ágil, e aí, né, só complementando, claro, a gente também tem muitos casos que, de que eram, eram essa situação e que a gente ofereceu orientação, contou para o paciente, né, instrumentalizou o paciente para ele tentar agilizar isso e deu certo, né, e muitas vezes, assim, foi simplesmente o fato do paciente falar na instituição que ele conhecia a lei, né, entrar em contato, falar, olha, a lei está descumprida, eu estou esperando faz muito tempo, eu gostaria que vocês, né, revessem a minha situação e muitos casos, realmente, isso ajudou bastante. É o poder, né, Lu, quando a gente empodera uma pessoa, quando essa pessoa tem formação, ela tem poder, né? É, eu tenho um exemplo, assim, muito bom, né, de falar de como divulgar a lei de 60 dias e como eu faço capacitação para a gente comunitário, né, aqui no Naspec nós já capacitamos 200 e muitos municípios, então, é um dos nossos assuntos nossos na discussão desses capacitados, na capacitação, é exatamente falar das leis dos direitos. e como eu já capacitei muitos municípios baianos, a gente, quando vê chegar aqui um paciente já informado dos direitos dele, que foi passado isso por um agente comunitário, isso me enriquece cada vez mais a minha capacitação. Eu fico muito feliz e eu acho que é extremamente importante a gente empoderar de informações o agente comunitário, porque a cobertura aumentada, do jeito que está sendo feita, né, a intenção é essa da atenção básica cada vez ficar com maior cobertura. E se a gente imune esse agente comunitário de informações importantes como são esses direitos do paciente, consequentemente, por todo o interesse que ele tem, porque ele é da comunidade, aquele vizinho dele, o parente, o amigo, então, ele tem interesse em repassar isso. E quando ele vê, quando chega aqui para a gente, o paciente já, que a gente vai questionar para saber dos direitos, se ele sabe, o que é que ele sabe e que ele passa para a gente que o agente comunitário dele informou isso, eu fico muito feliz e gostaria de que vocês entendessem que isso é uma grande fonte de disseminação de informação, é encher a cabeça do agente comunitário de coisas importantes, porque vale a pena. O resultado é maravilhoso. Eu acho perfeito usar esse canal do agente comunitário, mas eu estou preocupada que a Tami não conseguiu entrar, mas eu estou olhando aqui do lado e quem fechou o microfone dela foi o Vitor, então só ele pode abrir. Quando eu fecho, acaba. Eu estou com a Mara. Agora está. Tami? Socorro. Está uma luta, viu? Está uma batalha aqui para me fazer presente aqui. Já quis comentar em tantos momentos, mas aí quando eu via, eu estava atrasada e eu ia voltar ao assunto passado. Leoninha acabou de falar meu nome, né? Só para ver se eu estou no tempo certo. Faz um resumo, Tami. Fala tudo. Faz um resumo. A gente está esperando novamente aqui. Falei, falei. Eu disse que o seu microfone tinha sido fechado pelo Vitor. Vou falar rápido para não acontecer correr o risco de cair de novo. Ou já foi? Não. Estou aí? Estou falando da lei dos 60 dias agora. Mas, sim. Vamos falar próximo da Cátia, porque a gente vem de realidades parecidas, né? Aqui, Norte e Nordeste, vocês sabem que tem as suas peculiaridades, claro, cada estado, mas, principalmente, da questão da aproximação de informação do paciente, né? Eu, o agente comunitário, e a gente percebe muito essa realidade. Não à toa, recentemente, a Rede Feminina fez um evento focado em voluntários e em agentes comunitários, porque a gente entende que eles são multiplicadores dessa informação, né? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim. Estamos, estamos. Caiu, caiu. Mas, tem mais alguém que gostaria de falar sobre o tema dos 60 dias? vezes, a gente pode seguir, porque tem um outro, uma outra, um outro dado bem importante, que é a importância das políticas públicas em geral, dos direitos e das leis, né? A gente descobriu, então, a gente perguntou para as pessoas, né, o grupo de ambos que está aqui, qual a importância dessas leis, dos 30 dias e dos 60 dias durante a jornada do paciente com câncer, né? Seja ele de mama ou qualquer outro. A maioria deles, né, 58% diz que tem importância e que vale correr atrás. Isso é uma coisa muito interessante, que é algo que a Marcele mesmo falou, que quando a gente empodera o paciente, ele se sente, né, na obrigação de correr atrás do direito, né? Alguns disseram que tem importância porque já ajudou, talvez ela saiba, talvez não, né? Cerca de 16,7%. Alguns não sabem mensurar a importância das leis, né? Um dado interessante é que tem um pessoal, eu não sei exatamente quanto dentro do nosso total, que não confia nas leis, que não confiam nas leis brasileiras e nas políticas públicas de atenção oncológica. Isso é um dado bem interessante. E 1% do pessoal disse que na prática não é fácil conquistar o direito. Muitos de vocês aqui já falaram isso mesmo, que é bem difícil de ter o direito conquistado, mesmo que esteja escrito ali, às vezes é uma lei de gabinete, é uma lei que não funciona na prática, né? Como vem sendo a lei dos 30 dias. E o que vocês acham? Por que muitas pessoas não confiam nas leis, pessoal? Rebeca, o que você acha? Eu acho que é a descrença, né? Eles não confiam porque eu acho que o brasileiro está tão descrente em tudo que tem acontecido, é tão triste que a gente vê que eu acho que a pessoa já começa com a descrença de que não vai dar certo, que não vai funcionar, que não adianta ele correr atrás, que não vai funcionar, que ele não vai conseguir, já começa com esse pensamento negativo, que infelizmente a gente até entende, né? Não que ele devesse começar dessa maneira, mas eu acho que o brasileiro está descrente do sistema. E aí, ele acaba não acreditando, né? Eu penso assim, não sei se estou certa, meninas, mas eu acho que é uma descrença que já vem de muito tempo, de um sistema que não muda, que não se atualiza, que não melhora, que não é transparente. É, eu concordo com o que a Rebeca falou e assim, a gente também vê muito paciente desacreditado do SUS, né, gente? Muita gente que nem vai atrás de marcar os exames porque acha que não vai conseguir. Lá na nossa casa a gente também está com um projeto de navegação e está sendo muito rico porque a gente está vendo muita coisa funcionar no SUS, sim. Esse paciente quando sai da sala da navegação para marcar os exames, ele sai orientado e ele leva todos os encaminhamentos feitos no papelzinho timbrado do projeto explicando qual é o motivo do objetivo do projeto enfim. Quando ele chega no posto de saúde orientado e de posse desse pedido ele encontra as portas abertas e ele consegue marcar os exames com mais facilidade, né? Então, assim, a gente está recebendo o elogio dos oncologistas clínicos que as pacientes que estão chegando para tratar na quimioterapia elas estão chegando todas estadiadas já com o resultado de imunistoquímica. Então, assim, é possível sim mas para isso eu tenho que entender qual é o caminho que eu vou percorrer, né? e não desistir e a navegadora muitas vezes no meio da manhã recebe a ligação olha, eu estou aqui no posto não estou conseguindo marcar meu exame explica aqui como é porque existe muita desinformação e sem esse apoio o paciente volta desiste deixa para lá às vezes recebe o resultado da biófice em alguns serviços a gente vê isso recebe o resultado da biófice guarda o resultado e está lá o câncer e ele não sabe ninguém explicou enfim, como a Marcele falou é um instrumento que merece ser melhor utilizado o navegador, né? não é caro e a gente vê que realmente ele traz resultado então do jeito que não acreditam no SUS também não acreditam nas leis, né? E assim, mal sabe esse paciente que quando ele chega no serviço falando que a lei dos 60 dias não está sendo cumprida para ele aquele gestor já vai ficar preocupado porque ele é auditado pelo Ministério da Saúde para ver se a lei está sendo cumprida e aquele serviço vai ser mutado se a lei não for então, assim realmente é a questão da informação que tem que chegar para esse ponto Luciana no... quem quer falar? Eu? Pode falar mas tem um eu também eu não sou paciente mas é os pacientes aqui aqui do nosso encontro podem me dizer se eu estou certa ou se eu estou errada mas já é tão já é tão cansativo você ser paciente e já é tão assim isso te ocupa tanto do tempo que tudo que o paciente não quer é ter que se ocupar ainda mais de brigar por algo que tem direito então e para essa resistência também, né? Muita gente prefere nem saber que tem esse direito porque já é tão exaustivo você saber da sua doença você saber as opções você ter que tomar várias decisões a respeito da sua vida que muitas vezes o paciente nem quer mais esse não quer mais essa decisão, né? Então e também tem que ser respeitado, lógico porque nada sobre a vida do paciente nem o paciente, né? Eu penso que como paciente como paciente impaciente também tem um outro fator tem um fator do cansaço da fadiga isso nem sempre é porque eu não quero mais há uma fadiga real que é fruto do tratamento eu só queria dizer uma coisa uma parte que eu estou muito feliz que eu vi que vários membros da nossa rede de controle do câncer em Santa Catarina estão assistindo eu vejo aqui vou fazer, né? dar um alô para eles, né? Presidente Getúlio Flávio Joinville aí tem Maravilha olha, tem vários Ah, Braço do Norte estou vendo alguns e estou super feliz que eles estão prestigiando achando importante que eles estão vendo fui lá no site da Mub mas eu acho que é bem isso mesmo né? Marcele então o paciente com câncer ele está em tratamento e a cada dia ele está pior quando você faz um tratamento de outras doenças você começa o tratamento e cada dia você está melhor e no caso do câncer não você começa até relativamente bem em alguns casos e aí você vai caindo porque o tratamento é muito agressivo então a gente tem um paciente diferente para então que pode lutar ele ele começa a lutar o que eu percebi na medida que ele começa a concluir os tratamentos eu percebi isso pelo menos dos pacientes que são ativistas hoje na MUC tem muitos pacientes ativistas que é bárbaro mas eles se tornaram mais ativos mais empoderados quando eles estão mais livres dessa fadiga e desse tratamento agressivo e tem uma coisa né? só queria complementar vocês duas né? que acho que totalmente compreensível tudo isso e aí Gabriel vou juntar com a nossa próxima pergunta né? que é e vou ter que desligar aqui porque eu já vi que os meus filhos estão gritando aqui daqui a pouco vocês vão ouvir os gritinhos mas eu acho que tem uma coisa que é muito especial e já vale a gente linkar é esse cansaço é completamente compreensível acho que a gente vê isso na prática muitas vezes que é onde entra inclusive a liderança né? ali de um cuidador que assume né? ajuda passa a dirigir ali o dia a dia do cuidado e aproveitando pra fazer propaganda da gente né? então que realmente o paciente entenda que as ONGs existem pra apoiar pra ajudar pra defender e pra que esse percurso né? pra que esse momento da vida dele possa ser o mais né? talvez o mais leve possível mas que eles usem e abusem mesmo né? do nosso apoio de poder entrar em contato com a gente que daí Gabriel eu antecipei a próxima pergunta vai eu ia te chamar pra falar sobre ela exatamente mas tu te antecipou não tem problema vamos lá então deixa eu dar uma palavrinha aqui Gabriel é só lembrar que não deixar que esse paciente por causa desse cansaço que ele tem que ele deixe de ter acesso ao que ele tem direito e quando a gente tá junto quando a gente percebe pega na mão a gente consegue fazer com que ele com mesmo todo o cansaço que a gente sabe que não é fácil né? só quem já teve câncer já teve alguém próximo assim é que sabe do que é isso mas que só isso não deixe que o seu cansaço você que tá me ouvindo aí faça com que você desista do que você tem direito você tem direito o Ministério Público existe quando a gente chega lá normalmente a gente é muito bem atendido então peça socorro peça ajuda mas não desista Faço as suas palavras das minhas Kátia então a última pergunta que a gente fez foi caso rolar alguma lei descumprida algum direito que eu sei que foi descumprido que eu sei que eu tenho direito mas que acabou não acontecendo onde você sabe onde buscar ajuda mais da metade disso que não sabe né? Ou então uma minoria desiste não vai atrás então eu gostaria que todo mundo ouvisse com carinho a fala da Kátia né? que não desista dos seus direitos né? e que procure as ONGs né? procure informação em ONGs confiáveis eu acho que todas as ONGs aqui que estão presentes elas têm portais de internet com informação de qualidade relevante procure também aqui está dizendo procure um advogado vá na defensoria exatamente como falou a Kátia procure um Ministério Público ou então vá na Defensoria Pública da União outros resultados mas procure ajuda e não fique parado né? e conte com as ONGs também muitas ONGs né? aí eu passo um pouco de jabá da nossa rede né? tem a rede associada da primeira mas tem muitas vezes advogados ou de graça ou com desconto né? que pode pegar na mão e ir junto né? então é importante que todo mundo conte com as ONGs nesse momento né? não é todo mundo que sabe mas é possível contar com as ONGs nesse momento né? e com isso então gente a gente encerra a pesquisa e eu gostaria que cada um de vocês terminassem de fazer essas considerações finais acho que todo mundo tem que tem que testar no dia de hoje né? a Luciana já falou que tem os pesquisas ali se vocês não se importarem eu quero começar eu quero começar né? fazendo as considerações foi um prazer estar aqui com todos vocês hoje né? eu acho que são nove nomes muito importantes né? pra oncologia e pra o cenário do câncer do Brasil né? de todos os cânceres e em nome da FEMOMA então eu quero agradecer poder ter feito parte dessa pesquisa que vai nos guiar e vai nos notear todas as ações né? das instituições que eu preciso eu também queria fazer um convite especial pra todo mundo né? a gente a FEMOMA tem todos os anos no mês de novembro o Fórum de Combate à Câncer da Mulher esse ano vai acontecer dia 25 e 26 de novembro né? dia 27 também só que só pras ONGs associadas da FEMOMA então se inscreva né? o nosso entre no nosso site femoma.org.br lá vai ter as as instruções né? vai ter um banner ali pra se inscrever no fórum fique atento é muito importante procurar informação de qualidade e nós somos e como com o Guia Laço Rosa Muc todos nós que estamos aqui são fontes relevantes de informação né? então é com isso que eu gostaria de me despedir e que foi um prazer estar mediando aqui e representando a doutora Mara Kalef que é nossa presidente voluntária que infelizmente hoje não pôde estar aqui conosco mas é isso gente foi um prazer e eu tô bem feliz com isso quem que pode terminar vou chamar pelo nome então vou chamar um por um Gabriel Roberto deixa eu começar Gabriel Gabriel vai pela Tami pelo amor de Deus vai pela Tami gente vocês estão vendo né? até que a gente está em outro planeta nem em outro país somente pelas nossas distâncias e até porque eu começo um pouquinho mais cedo eu posso demorar um pouco mais pra sextar né? tem isso também mas eu adoro ouvir todos vocês eu adoro às vezes parece até que é rasgação de seda né? Lou, Kátia e Dani mas aqui não só não falo não só por mim mas a rede feminina como um todo e na verdade todas as instituições que trabalham com o câncer aqui no Amazonas aprendem muito com todos vocês então a gente está aqui participando e identificando muitos pontos em comum né? até mais do que as nossas diferenças que essas a gente já sabe é muito bom é muito interessante e foi tanta coisa dita assim pequenos trechos algumas partes não vou negar que a internet não permitiu que eu ouvisse mas que por exemplo desde lá no início quando a Marcele falou da falta de responsabilidade social que a gente está vendo na pandemia a gente que trabalha com voluntariado e com assistência ao paciente a gente vê isso sempre né? a gente sabe que as coisas funcionam assim e até quando a gente fala da descrença quando você pergunta fala da lei dos 30 e 60 dias para o paciente assim eles ficam tem muita coisa antes disso ou até na descrença do SUS que já nem procura porque acha que não vai funcionar de tão mal falado que o SUS é muitas vezes até por nós mesmos né? e assim ao invés de fortalecer todo esse processo encontrar as formas com que eles fortalecem sejam eficientes para o paciente né? então assim aqui para a gente em relação a essa pesquisa aqui para o Amazonas eu posso dizer que para mim não foi grande surpresa principalmente a relação do desconhecimento junto com a sensação de que a lei não vai ser cumprida né? dos pacientes aqui mas a gente sabe que mais longe já estivemos a gente tem tentado acrescentar isso muito próximo a rede feminina né? e a nossa instituição aqui eu atuo numa instituição que é uma instituição assistencialista até porque aqui a atuação é assistencialista né? agora nos últimos anos que a gente tem implementado a advocacy tentando se aproximar de algumas relações com o legislativo né? até para tomar força no movimento nacional mas de incluir informação também de preparar cartilhas informativas dos direitos ele saber o que ele tem direito o que está na competência principalmente começando aqui da base na competência municipal pode ser benéfico e apoiar esse paciente no tratamento ser incentivado e assim eu não vou me alongar porque a gente está nas considerações finais mas eram as coisinhas que eu ia falar ao longo de tudo mas foi um ano muito desafiador eu tenho a mesma sensação que para nós para nosso nosso setor digamos assim 2021 vai ter um certo vai ter um impacto grande também por conta desses casos que estão represados né? esse diagnóstico que provavelmente vai vir tardio enfim todo esse efeito cascata que deve vir por aí além das instituições que dependem mesmo da ajuda da sociedade enfim da manutenção da sociedade que tem um impacto financeiro né? e eu acredito que mais forte a gente vai sair nesse sentido os laços foram formados e acredito que é daqui para frente né? e a união faz a força olha essa função pessoas incríveis instituições incríveis né? temos muito potencial por aí era isso obrigado Tami eu acho que a Dani caiu né? então vamos por ordem Flávia por favor também foi um prazer estar aqui com vocês hoje e mais uma vez poder fazer essa troca que eu acho que é tão benéfica para todo mundo né? principalmente para os pacientes a gente poder trazer esse espaço de conversa e de informação porque a gente está discutindo sobre as leis e ao mesmo tempo a gente já está mostrando para muitas pessoas que eu acredito que estão nos assistindo que não conheciam ou que não ou que tinham dúvidas né? sobre sobre as leis então eu espero que a gente possa continuar esse trabalho e cada vez mais poder contar um com o outro para que a gente possa atingir mais pessoas e agradecer a vocês pelo convite Obrigado Flávia Dani suas considerações finais por favor Ah eu não vou me repetir eu acho que a Tami falou muito bem queria falar que foi um prazer imenso rever vocês que foi muito boa essas reuniões que a gente teve né? durante a pandemia como a Lu falou a gente acabou se aproximando mais e essa troca é muito rica para a gente e dizer que 2021 vai ser um ano bem desafiador para todo mundo principalmente sabendo né Gabriel que a questão da lei dos 30 dias é de responsabilidade municipal e estadual ou seja nós temos uma tarefa árdua cada um no seu município né? para tentar levar isso para frente todo mundo junto conseguir isso no Brasil como um todo e é isso gente obrigada pela oportunidade e admiro muito cada um de vocês obrigada Dani Kátia bom primeiro dizer agradecer né? por ter oportunidade de estar aqui junto com vocês dizer que eu me sinto em casa aqui né? nesses anos todos que a gente está junto todo mundo cada um com sua missão cada um com seu jeito de trabalhar mas o que eu estou vendo é que a gente está conseguindo cada vez mais melhorias e dizer que a gente não pode esquecer que o maior patrimônio do Brasil é o SUS que a gente tem de continuar lutando por ele e que vale a pena e que apesar de todas as dificuldades hoje em dia se fala em oncologia se fala em inovação se fala em novas medicações novas tecnologias e que a gente está conseguindo no empurrão seja lá como for a gente está conseguindo melhorar e que eu tenho certeza que a gente vai continuar junto que vai continuar melhorando porque a gente não pode desistir então foi um prazer grande estar aqui com vocês todos faz a boa Leone por favor eu também estou feliz de participar eu quero agradecer a Luciana a outros por ter iniciado esse debate conosco foi até por conta de uma palestra que fosse fazer né Lu e tu queria ter uma realidade mais consistente só que daí todos nós participamos e ficou um desejo de ficarmos juntos e aprofundarmos as questões da oncologia mas teve um início né então sou grata a isso também faltei algumas reuniões por conta de meus tratamentos intermináveis mas estou aqui estou bem então acho que isso também é outra coisa que me faz me sentir agradecida e eu acho que esse debate que nós estamos fazendo ele é fundamental porque com certeza mesmo com experiências que nós temos de muitos anos de muitas atividades que nós já fizemos eu acho que hoje alguns insights até para nós também aconteceram então acho que foi super importante para nós eu agradeço muito a oportunidade também agradeço as pessoas que vieram nos assistir é sexta-feira todo mundo quer terminar seu dia né então eu acho que eu não tinha falado em Getúlio várias que também está conosco então não quero esquecer ninguém sabe como é que é eu queria ainda além de agradecer você e Gabriel por ter conduzido tão bem o nosso encontro de uma forma leve a Pabllo eu queria só lembrar eu sempre gosto de pensar em algumas coisas eu acho que o trabalho é tão importante que nós não fazemos mais assistencialismo o que nós fazemos é assistência então podemos cuidar muitas vezes nós fazemos assistência porque assistencialismo nós fazíamos há muitos anos atrás há muitos anos atrás que era uma troca de favores era dar um jeitinho para botar o paciente lá dentro e hoje não nós temos um trabalho mais transparente então eu queria lembrar isso para a gente cuidar um pouco até para a gente não usar esse termo né porque eu acho que nenhuma de nós nenhuma das nossas ONGs faz isso nós queremos nós queremos a transparência no SUS mas foi muito legal acho que foi uma tarde final de tarde maravilhoso muito obrigada a todas revelas a todo e foi foi realmente gratificante Lu eu posso te deixar por último para te poder fazer um encerramento nada mais justo Marcelo então por favor ai gente a gente a gente rala mas a gente se diverte né vamos combinar né faltou faltou talvez a gente ter combinado de trazer uma taça de vinho né gente é happy hour já pois é não é que esse combinado é o outro esse é o outro combinado do happy hour né uma taça de vinho no próximo o próximo encontro a gente combina um pouquinho mais tarde que a gente já está liberado o happy hour bom gente obrigada obrigada pelo convite sempre bom aí rever colegas as pessoas que a gente aprende que a gente compartilha e eu vou deixar dois recados né o primeiro é que a nossa jornada ela é muito longa né mas como diz uma grande amiga e uma grande inspiração a jornada é longa mas há de se celebrar as pequenas vitórias né Leoria o caminho é longo mas de tempos em tempos a gente precisa celebrar né e acho que só o fato de todas nós no meio dessa pandemia dessa desses inúmeros desafios de sustentabilidade de gestão de atuação como um todo né todo mundo chegar aqui vivo ainda e só isso não vale uma celebração né então só por estarmos juntos isso já é motivo de sobra pra gente poder celebrar e o segundo recadinho é que a mudança começa com a gente né então ainda que sejamos um grãozinho de areia no meio desse vasto oceano já 15 é dia de votar já 15 é dia de mudar já 15 é dia da gente ser responsável e pensar com responsabilidade a política que a gente quer no nosso país né isso começa com essa atitude cidadã né talvez a descrença dessas pessoas né pelas leis tenha muito a ver com a descrença dos políticos que nos governam hoje né e se nós queremos um caminho diferente precisamos fazer diferente precisamos olhar com o mesmo cuidado que a gente olha os nossos pacientes as pessoas que a gente representa pra essa política né então fica aqui o meu recado pra dia 15 todo mundo votar com responsabilidade e se puder escolha uma mulher pra estar lá no lugar que vai ocupar a sua voz né votar é um ato de cidadania né e tudo que a gente faz aqui o advocacy é muito cidadania né então esse é o recadinho e não vou deixar um tom de despedida porque a gente ainda tem dezembro né gente talvez o encontro de natal né talvez quem sabe beijei aí pra vocês obrigado aí o de natal também rebeca por favor suas considerações finais antes da gente devolver pra luciana de novo eu gostei do encontro de natal tá marcelia até porque eu acho que todo esse movimento que a gente fez a gente tem que dar continuidade né ao resultado dessa pesquisa o que a gente faz a partir de agora com tudo isso que a gente pôde perceber mas eu quero agradecer a lu por ter tirado cada um de nós né da zona de conforto do nosso quadradinho e e nos aproximar que eu acho que isso também já é muito válido né a gente poder ouvir poder trocar as experiências de cada região de cada realidade muito legal e a gente se fortalece pra mim é um orgulho é uma honra poder estar aqui nesse time tão incrível de pessoas incríveis que lidam com as suas próprias lutas contra o câncer ou mesmo não sendo pacientes né se dispuseram a trabalhar por uma causa tão incrível como essa e eu acho que quando a gente se une a gente consegue resultados muito maiores muito melhores então eu agradeço Lu pela pela tua provocação né que nos trouxe até aqui o dia de hoje a esse movimento a esses resultados Gabriel parabéns pela sua condução e que a gente possa a partir de tudo isso que a gente viu e conversou hoje continuar né continuar nessa luta e como é que a gente vai fazer enquanto cada um falava eu também fiquei pensando mas então como é que a gente faz que movimento qual é o próximo movimento que a gente pode fazer pra que essas leis sejam cada vez mais conhecidas e colocadas em práticas em cada região né e como a gente pode se ajudar nesse movimento e que as pessoas que nos assistiram hoje também saiam com uma essa mensagem de mais otimismo de não desistir de não desacreditar né que a vida vale a pena e qualquer movimento que a gente faça com certeza sempre vai valer a pena obrigada gente Obrigado Rebeca então devolvamos nada mais justo pra Luciana que foi a nossa Luciana que de fato levantou todo mundo e espero ter feito também ter tido a altura de todos vocês aqui pra concluir tá Luciana tá contigo Você arrasou Gabriel ainda bem né foi o maestro aqui da mulherada então muito obrigada Ai gente eu acho que que bom né foi muito acho que não precisa me agradecer eu que de verdade agradeço vocês porque né num momento em que eu precisei de vocês né e falei vamos conversar porque a gente tá precisando ouvir vocês vocês vieram e a gente ficou junto então que a gente siga mesmo junto né qualquer coisa a gente já combina daqui a pouco então o encontro de dezembro a gente pode combinar algum desafio pro encontro e acho que o meu recado final de verdade acho que a gente o que pra mim tem de mais rico aqui nesse nosso papo é que a gente consiga cada vez mais mostrar pra quem tá nos acompanhando a diferença que a gente faz na vida deles o quanto de novo né eles podem contar com as ONGs entender de que forma acho que as pessoas ainda ficam um pouco confusas né quando elas falam hum o que que essa ONG faz né ela me ajuda ela me orienta o que que é essa história de fazer advocacia eu ainda acho que temos aí um campo bem importante pra gente desbravar e garantir que as pessoas de verdade entendam o nosso trabalho então pra quem tá ouvindo este aqui é um papo pra tentar desmistificar um pouco o nosso dia a dia e também nos aproximar de vocês então gente muito obrigada muito obrigada e que a gente tenha outros muitos outros um abraço até breve tchau gente